Mais um grupo concluiu trabalhos rumo à púpula de líderes do G20. Dessa vez, a agenda global de educação avançou com a reunião ministerial. A valorização dos professores foi o primeiro eixo prioritário do grupo. O desafio da valorização profissional envolve questões de orçamento e, portanto, não depende apenas das autoridades da educação. Não somente intercambiamos experiências entre nós, mas procuramos fazer com que juntos sejamos mais estudados. O G20, afinal, é em sua raiz um espaço de deliberação sobre finanças globais. Colaboração entre familiares dos alunos, professores e outros profissionais das escolas para garantir a melhoria do ensino e aprendizado. Essa é a ideia do engajamento escola-comunidade, um dos três eixos prioritários. Exemplos de políticas públicas de educação de sucesso foram apresentadas pelos países participantes. O grupo considerou muito positivo essa inovação que a gente trouxe de que, nessa reunião específica de Fortaleza, as práticas e os exemplos viessem por meio de vídeos para serem exibidos durante a reunião e servissem de insumo para o debate. O que é interessante do vídeo é que ele dá voz ao estudante, ao estudante, dá voz ao professor e à professora. O desenvolvimento das competências digitais é um dos temas mais atuais na educação. Por isso, um dos eixos tratados pelo grupo foi a educação digital, não só dos estudantes, mas dos professores, que são os mediadores da produção de conhecimento. A gente promover a educação digital e, junto com isso também, o uso mais cidadão da internet, das mídias digitais. Então, educação não só para mediar a produção do conhecimento, mas também para a gente se relacionar melhor entre as pessoas. Diminuir bastante os efeitos do bullying, desse uso irresponsável das redes sociais. O documento elaborado pelos ministros será um anexo à declaração para a cúpula de líderes em novembro, no Rio de Janeiro.